Olá, amigos do YouTube, gostei aqui pra vocês mais um gameplay de Subway Surfers Houston pra completar o desafio diário com o personagem que vocês escolheram no último gameplay de desafio diário e o comentário que mais teve joinha foi aqui o do Eric Duarte que falou o seguinte, joga com a sua personagem favorita iiih, ah lá vem, joga com a sua personagem favorita não, não, não é a Coco, aaaah, bom é a Jolene de Amsterdã, que fica no meu país de descendência queria que essa atualização repetisse, porque já fui na Holanda e ia me familiarizar agradeço e poderia ter escolhido a Coco Jester, hein Eric, valeu aí por não ter escolhido a Coco Jester teve 31 joinhas no comentário dele vamos lá então com a Jolene, que oficialmente é a personagem favorita ainda mas eu tô em dúvida entre ela e a Scarlett com a roupa Katrina mas vamos ver, a Jolene se não for primeiro tá em segundo lugar mas acho que tá em primeiro, vamos ver, não sei, vamos ver eu vou fazer um vídeo fim do ano atualizado aí de top 5 meninos e top 5 meninas no samba aí, tá? bom, beleza, peguei aqui a caixinha que a gente vai pegar o desafio de ar de hoje, a palavra é score vamos selecionar aqui então a Jolene vamos encontrar ela neste menu fabuloso, fácil de encontrar personagens cadê? cadê, 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 cadê? Jolene, Jolene, Jolene às vezes eu passo aqui e nem vejo, mas cadê? ela tá pra cá, que boa, e como ele não falou nada, então vamos com a roupa normal aqui da surfista de Amsterdã vamos lá, então dá uma jogada aqui e completar o desafio diário e galerinha, recado super importante pra vocês, estou fazendo lives agora no Facebook muita gente falava, Marcelo, é difícil criar conta no Mister, dá erro ou o aplicativo é muito pesado, ou minha internet é ruim, eu não consigo assistir porque lá vocês tinham que assistir na qualidade que eu transmitia, não tinha como mudar a qualidade, né? então ouvindo há muitos pedidos de vocês, então é o seguinte, galera vou fazer as lives que não são de Subway Surfers, dos outros jogos tipo Hill Climb Racing, Battlelands, Calfdutch, lá no Facebook já estou fazendo lives lá, tá? então não esqueça, acompanhe a página do Facebook do canal que tá aqui embaixo na descrição o primeiro link que tem aqui embaixo é pra minha página do Face já temos acho que mais de 5 mil curtidas, mais de 5 mil seguidores lá então não esquece de ir lá eu sei que, cara, a maioria de vocês tem conta no Face, né? então é facinho, é só você ir lá e seguir, curtir a página então dá uma olhada aqui embaixo na descrição, vai lá, curte e segue a página pra você não perder as lives, tá? talvez hoje ainda eu faça uma live, tá? talvez hoje à noite, quando for umas 8, 8 e pouco da noite eu abro uma live lá pra gente jogar Battlelands Royale vamos dar uma olhadinha então conto com vocês lá, participando beleza, galerinha? mas vamos lá então ah, outra coisa eu falei pra vocês, né, que lá era melhor pra essa galerinha que tava aí com algumas reclamações porque lá, pra vocês terem uma noção mesmo sem eu ainda ter parceria vocês já podem mudar a qualidade das lives então se você tem uma internet fraquinha não tem problema, você vai lá, você pode colocar em 240, 360p sem problema nenhum olha que maravilha, né? no mixer não dava o mixer é uma plataforma muito bacana eu continuo gostando do mixer mas, pra quem assiste, cara tem muito problema, velho porque, por exemplo, ele é pesado não tem como mudar a resolução a menos que eu tenha parceria então é complicadinho, né? o Face, pelo menos todo mundo já tem conta dá pra mudar a resolução então, e o Face também, pelo que eu vi não é muito difícil de conseguir parceria, não é tão fácil quanto o mixer talvez até mais fácil porque, de certa forma, eu já tenho muito seguidor lá então já fica facilitado pra mim, beleza? então, conto com vocês, hein? bora lá pro Face do canal que tá aqui na descrição e além de eu fazer as lives nesse Facebook os vídeos novos do canal eu posto lá também, tá? então, quando sai vídeo novo no canal sai automaticamente um aviso lá falando ó, saiu vídeo novo no canal com o link pra vocês virem assistir então, conto com vocês lá, hein? e ó, bem que a personagem aqui de olho não podia andar com o celularzinho na mão, cara isso aí eu achei uma sacanagem isso eu acho uma sacanagem porque, tipo, não é um item gigante que ia atrapalhar no gameplay ia talvez atravessar coisas no cenário não é o celularzinho na mão dela, cara na moral, isso faz falta vocês acham que faz falta? seria legal se a Jolie encarregasse ali o iPhonezinho dela na mão? que parece um iPhone mas se bem que parece mas hoje em dia tem tanto celular que tem aquela câmera na verdade nem parece mais iPhone parece iPhone antigo, né? que é aquela posição das câmeras do celular dela hoje em dia os iPhones boa parte dos celulares já não é daquele jeito, né? que é na vertical ali no canto em cima mas eu queria que a Jolie pudesse andar com aquela aquilo ali na mão seria legal o celularzinho na mão aqui cara, e o remix da atualização tá da hora, hein? e da hora também tá pra ganhar chaves, viu? olha quantas chaves a gente ganha no gameplay e por falar em chaves meu, galera a live de ontem rendeu, hein? a live de ontem que tá salva aqui no canal ganhei 70 chaves, galerinha se você não assistiu a live de ontem assista que foi muito legal foi bem divertida assista lá tá gravadinho aqui no canal durou quase duas horas não ganhei a mega bolada tava tentando ganhar a mega bolada, né? mas ganhei aí pelo menos 70 chaves que ajudou aí a cobrir um pouco do rombo que eu tive nas minhas chaves quando eu comprei as caixas de itens pra desbloquear aí o Tene pelo menos eu consegui recuperar essas chaves, né? e por falar em jogos vocês sabem que eu gosto de comentar aqui com vocês o que eu ando jogando, né? galera eu gravei aqui pro canal vou postar nos próximos dias pra vocês um joguinho novo de kart que se chama Boom Karts alguém já ouviu falar? eu gravei vídeo dele vou postar aqui uns dias aqui no canal já tá editadinho o vídeo então se não sair até o fim desse mês não assa o comecinho do mês que vem e sai aqui no canal pra vocês, tá? então tem o Boom Karts outro aviso talvez essa semana ainda comece aqui no canal uma minissérie de Buzz Rush eu não sei se ela vai muito longe depende do apoio de vocês vocês sabem mas talvez esse fim de semana eu poste alguns vídeos de Buzz Rush do Buzz Rush 1, tá? que eu gravei já tem um tempo que tá gravado esses vídeos mas agora que eu vou começar a postar outra série que eu vou começar a postar logo pra vocês só que eu já gravei muito vídeo dela não sei se ela vai mais adiante do que eu já gravei até porque eu já desinstalei o jogo é um jogo que se chama Cover Fire eu gravei, cara, uns 10 ou 15 vídeos desse jogo estão gravados já tem meses só que eu vou postar só agora pra vocês finalzinho do mês eu começo a postar aqui no canal, tá? que é um jogo de tiro em terceira pessoa bem legal outra coisa sobre jogos estou jogando no Xbox atualmente dois jogos muita gente me pergunta às vezes ah, Marcelo, o que você tá jogando? eu recomendo um jogo de Xbox bom, eu recomendo tudo que eu tô jogando geralmente porque quando eu escolho jogar um jogo é porque geralmente o jogo é bom raras exceções tipo Hellblade que eu comecei a jogar e me arrependi até hoje de ter aquilo na conta credo credo eu detestei aquele jogo mas tá tanto que eu não terminei ele eu tô jogando atualmente o Alien Isolation um jogo maravilhoso pra quem gosta de jogos de terror e quem gosta de Alien ficção científica e também estou jogando e já joguei bastante tô adorando porque eu adoro essa franquia que é o Offenstein Offenstein é muito bacana tô jogando dois cara, que jogo animal tanto gráfico jogabilidade história animal só tem uma coisa que eu não gostei nele que muitos jogos de console tem isso muitos não né alguns eu acho uma sacanagem você não consegue mudar o idioma tipo eu sou obrigado a jogar em português se eu quiser jogar com o meu console em português aí o que eu tenho que fazer é a mesma coisa que eu tenho feito com os últimos Gears eu vou lá no meu console no Xbox e mudo todo o idioma do console pra inglês aí o jogo fica em inglês eles não dão a opção do menu de você ir lá e trocar só o áudio ou trocar o idioma do jogo como um todo não é um jogo inclusive eu já joguei a franquia inteira em inglês eu conheço a voz dos personagens em inglês é estranho ver em português então e tem muita questão de sotaque tem os alemães tem ali os ingleses tem outras pessoas de outros países também então é legal a questão do sotaque isso se perde com a dublagem em português porque as dublagens em português a maioria delas não se dá o trabalho nem de tentar dar o sotaque pras pessoas de algum país que estão falando que eles estão ali falando português naquele momento então em inglês eu vejo um pouco mais de cuidado com isso então eu tô jogando em inglês o jogo mas jogo da hora show demais também tô jogando pelo Game Pass os dois tanto que eu sempre recomendo quem tem Xbox One assina o Xbox Game Pass cara que é jogo que não acaba mais você não vai dar conta seu problema na sua vida vai ser meu Deus eu tenho muito jogo e não dou conta de jogar tudo é isso quando você tem um Game Pass esse é o nível do problema que você tem quando você tem Xbox você tem tanto jogo que você não dá conta é muita coisa que eu queria jogar cara muito jogão lá que meu haja tempo viu mas eu sempre tento arranjar um tempinho inclusive depois de de ai editar e postar tudo aqui pra vocês talvez vou dar uma jogadinha lá jogar um pouquinho de Wolfenstein como eu tô falando pra vocês eu baixei também vou começar a jogar o Need for Speed de 2015 eu tô na vontade de jogar o Need for Speed Hit que acabou de sair né mas como é muito caro e tal eu não compro jogo no lançamento nem ferrando vou jogar o Need for Speed de 2015 que é parecido e eu comprei ele tem um tempão não tinha começado a jogar ainda inclusive eu morria de vontade de jogar esse jogo antes de eu ter Xbox One aí comprei o jogo acabei lá é tanto jogo que ele tava lá encostado mas agora eu vou jogar o Need for Speed de 2015 que parece ser animal também por falar em Need for Speed aqui no canal tem série de Need for Speed no limits tá é bem antiga essa série acho que eu gravava com câmera a maioria dos vídeos na época eu tinha o iPhone 5S eu acho mas dá uma olhada que tem aqui no canal série de Need for Speed no limits que o jogo hoje em dia continua sendo atualizado evoluindo cara eu achei que aquele jogo em algum momento ia parar no tempo ou coisa assim eu não ia muito pra frente mas parece que vai pra frente inclusive tem vídeo de dicas de Need for Speed no limits aqui no canal que tem bastante visualização inclusive a galera assiste bastante e curte aquele vídeo parece que ajuda até hoje aquelas dicas bom vamos lá aqui abrir a super caixa do dia comentei alguns assuntos com vocês aqui não era caixa do dia né ou era era né ou não era achei que era de de alguma missão bom galera mas era isso que eu tinha mostrado aqui pra vocês gameplayzinho de desafio diário comenta aí eu quero saber a opinião de vocês vocês gostam que eu faço vídeo de gameplay de desafio diário de 10 minutinhos ou preferem mais curtos de 5 minutinhos comenta que eu quero saber quero saber a opinião de vocês vocês querem um bate papo mais longo ou mais curtinho mais compacto pra vocês assistirem deixe suas opiniões aí tá bom e comenta aqui embaixo também se vocês querem aí que eu jogue com o personagem X ou Y qual que vocês querem comenta aí qual personagem você quer que eu jogue no próximo gameplay de desafio diário beleza o que tiver mais com joinhas eu escolho ah e comenta alguma pergunta alguma sugestão crítica ao canal qualquer coisa assim faz um comentário junto com a sua sugestão de personagem que é sempre legal pra ter mais assuntos pra gente comentar beleza bom galera mas agora sim eu vou ficando por aqui um grande abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo ou live aqui no canal Marcelo Souza F ou live lá no Face e encontro com vocês lá no Facebook fui Zestânio F eat o zat o e o e o e o e o e Legenda por Sônia Ruberti